Oi gente, eu sou a Fê e eu sou o Henrique, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Gente, no vídeo de hoje, olha só, na verdade é uma série de vídeos que nós vamos postar para vocês da nossa viagem para o Beto Carreiro que já está acontecendo, nós estamos aqui em uma parada bem próxima aqui do parque já, já estamos quase chegando e nós vamos mandar, vamos postar aí para vocês uma série de vídeos aí, desafios, fui desafiado, esse que vai ser o nosso primeiro vídeo, e depois vamos postar outros vídeos aí, durante o passeio, lá dos brinquedos, dos desafios que a Fernanda me fez, porque eu tenho medo de altura, e aí fui desafiado por ela, vamos ver o que vai dar tudo isso aí, beleza gente? Pessoal, já estamos aqui ó, dentro do parque, e acredito que vamos na Fire Whip primeiro, tá aqui a montanha-russa invertida, e vamos ver o que a gente consegue mostrar para vocês aí, a gente vai tentar mostrar tudo o que a gente for fazer, tá bom? Tentar mostrar tudo mesmo! Gente, eu estou fazendo um desafio para o Henrique agora, ele morre de medo de altura, ele tem pânico, fobia, tudo que vocês imaginarem, eu vou desafiar ele aí na Big Tower, dá para vocês verem, eu estou super ansiosa, eu acho que dá para ver, não estou enxergando, mas é isso, vamos ver se ele vai ter coragem, na hora que chegar lá perto eu vou mostrar para vocês, eu estou ansiosa, eu acho que dá para ver, Então pessoal, seguindo o vídeo para vocês aqui ó, estamos aqui, eu, a Fernanda, a Mari, dá um tchau aí Mari, oi, um tchau, a Aniel, o Tony, e vamos continuar mostrando o nosso passeio para vocês, beleza? E aí pessoal, depois de aproximadamente aí umas duas horas, ainda estamos na fila aqui, é um dos brinquedos realmente que a fila é maior mesmo, e a gente já ouviu aí pessoas que ficaram até 4 horas, mais de 4 horas na fila desse brinquedo aqui, nós ainda vamos pegar um tempo bom ainda, vou deixar registrado aí para vocês, Chegando a nossa vez galerinha, depois de muitas horas na fila, olha aí, boa, olha aí, chegou a nossa vez, amor, sorria, é a foto, é a foto, vai, foto, foto, vai, 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 foto Mari, foto, vai cair, vai cair, vai cair, vai descer, vai descer, uhuuu, segura o celular, segura o celular, eu tô achando que eu vou guardar em celular, não, você não, você não, pessoal, a parte mais divertida, a gente não conseguiu pegar no vídeo, porque senão ia molhar o celular e aí ia acabar a graça aqui, né? Pessoal, chegamos ao fim, quase que o celular molhou ali, né, uma hora, quase não, ele molhou, né, mas graças a Deus não estragou, né? Gente, então está aí mais um brinquedo para vocês aí no Beto Carreiro, vale muito a pena, a fila é gigantesca, mas ficamos umas três horas na fila, mas valeu a pena. Pessoal, já almoçamos, está aqui no parque, né, um almoço bem tranquilo ali na praça de alimentação, muito lotado também, então quando você vier já sabe que para almoço vai ser bem tenso também a espera, para você achar um lugar e tal, enfim, agora estamos aqui na Montanha Russa, tá, que é a Monter Star, já fomos no zoológico, isso, já fomos no zoológico, já vemos algumas atrações lá no zoológico, certo? E agora vamos na Montanha Russa. Até a próxima, galera. Gente, como vocês estão vendo aí, choveu, né, e aí nós já fomos em alguns brinquedos aí, uma série de brinquedos já das atrações mais cobiçadas aí pelo público, certo? As mais radicais. É, as mais radicais. E agora vamos dar um passeio de pedalinha ali, está chovendo, vamos deixar o celular aqui fora, né, não tem como filmar para vocês porque está chovendo bastante aqui, então, beleza, gente? Valeu! tem como filmar para vocês, hein? Tem como filmar para vocês. Tem como filmar para vocês, né, tem como filmar para vocês. Tem como filmar para vocês. Então, pessoal, como vocês viram aí, agora vai iniciar o show da Hot Wheels, tá? só que nós vamos deixar pra você em um outro vídeo aqui no nosso canal claro que esse Hot Wheels não exigir os direitos autorais, vale lembrar isso aí mas vamos tentar postar aí pra vocês só que nós vamos Pessoal, a imagem não tá muito boa aí, mas estamos finalizando então o vídeo pra vocês, nós estamos na Fireweep, gente, vamos deixar algumas imagens aí pra vocês, tá, de como é a Fireweep, porque a gente não pode subir lá filmando, e eu acho que nem teria coragem, né, de subir lá com o celular pra fazer algum vídeo pra vocês, nem a Fernanda também, mas é top, gente, vale muito a pena, você que ainda não conhece, vale a pena, é, show de bola, gente, beleza? Valeu! Então, pessoal, todo esse nosso passeio foi organizado por essas meninas aqui, que são da agência Viagem Barata, tá, então elas vão falar um pouco pra vocês aí do trabalho delas, e vamos deixar aqui os contatos delas, pra que vocês também possam estar entrando em contato com elas, tá bom? É isso aí, a gente atende a região de Nova Esperança, Paranavaí, Maringá, toda aquela região, com viagens em grupo, tá, com certeza a diversão aqui é garantida, bora viajar, gente, aqui a gente faz pacote pra fôs, Beto Carreiro, praia, onde vocês quiserem a gente vai, e a gente tá no Instagram, com o Instagram, arroba Viagens Barata, e lá a gente publica todas as nossas viagens, isso aí, pessoal, chama elas aí, viu, que com certeza vocês vão gostar demais! Uhul!